Olá, coach! Meu nome é Cícero Andrade, estou participando direto dos webinários, das lives do Jerônimo, talvez vocês já tenham ouvido falar no meu nome. E a minha intenção agora é falar um pouquinho da minha história, como vocês pediram. Sei que hoje é a data limite e vou tentar usar os dois minutos para contar um pouquinho da minha história. Eu era profissional de recursos humanos no Brasil, há alguns anos atrás, um vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, uma carreira top, tudo funcionando extremamente bem, todos os sonhos realizados, mas isso me custou um preço. Eu tive no mesmo ano duas suspeitas de infarto em função de uma vida muito atribulada, várias reuniões, uma vida vivida quase no automático. Foi nesse momento que eu tirei o sabático para passar um ano em Dublin. Eu estou falando com vocês agora de Dublin, na Irlanda. E eu resolvi mudar totalmente a minha vida e viver uma vida mais balanceada, uma vida mais equilibrada, com todos os quadrantes da minha vida muito bem delimitados. E eu abri um negócio em Dublin. O que acontece? O negócio estava indo muito bem, mas eu aprendi com meus dois mestres, Jerônimo e Tony Robbins, que sucesso sem felicidade é fracasso. O que eu tenho para falar para vocês é que o Profissão Coaching, a minha experiência com o Jerônimo, mudou totalmente a minha vida. Eu comecei muito desconfiado, desde os primeiros vídeos que eu vi, falando, ah, eu estou em Dublin, e se der alguma coisa errada, como é que eu vou cobrar? E fui passo a passo ganhando confiança e assistindo os vídeos do Profissão Coaching. A primeira coisa que o Jerônimo fez foi me fazer voltar a acreditar que eu podia ganhar dinheiro com uma coisa que eu realmente gostava. Eu tive essa experiência de seguir passo a passo do que ele orienta na profissão coaching, sempre duvidando um pouco e como se fosse mágica, tudo acontece exatamente como ele fala. Eu botei a minha primeira postagem de cliente pro bono para totalmente sem esperança, enfim, já tendo feito o ciclo ser coach muito bem feito, e para minha surpresa, em cinco minutos eu lotei minha agenda e criei uma lista de espera de cinco vezes mais. Aí eu falei, putz, é pro bono, até aí ele pode dar certo. Eu vi o Jerônimo falando em segunda onda, segunda onda, segunda onda, falei, ah, isso não vai acontecer, tenho minha agenda lotada de novo. Eu tinha separado um quarto, um meio período da minha semana só para fazer o coach, hoje eu uso três dias, full bucket da minha semana para trabalhar com coach. Então, assim, a intenção desse vídeo, além de concorrer, é dizer pro Jerônimo de verdade muito, 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 muito obrigado. Assim, você mudou a minha vida, você fez com que eu tivesse de volta muito mais do que um novo meio de ganhar dinheiro com felicidade, mas uma forma de eu voltar a me alinhar com o meu verdadeiro propósito de vida, que é de fato ajudar as pessoas a irem em frente. Então, eu aconselho as pessoas que estão pensando em comprar o Profissão Coach que falam, e não é uma opinião de um leigo, é uma opinião de uma pessoa que trabalhou mais de 20 anos na área de recursos humanos e conhece profundamente o ramo de treinamento. Então, muito obrigado a todos vocês e contem comigo com quem precisar. Obrigado.